Oremia, minha filha, meu bem-vê, Vem-vistar no mar de hoje em Cristo. Oremia, minha filha, meu bem-vê, Vem-vistar no mar de hoje em Cristo. O ano nasce sozinho, não é preciso cantar. A paixão é esse tempo feio, Qual cidade e tudo por ela. Por sempre separado, eu nasci pra te amar. Oremia, minha filha, meu bem-vê, Vem-vistar no mar de hoje em Cristo. Oremia, minha filha, minha filha, meu bem-vê, Vem-vistar no mar de hoje em Cristo.